Certeza em me deixar, eu não vou impedir, siga as suas tremas Vou atrás do meu filho, me ficarei aqui nesse meu lugar Se nem na quarta dia voltar, me dar uma estrela Enquanto eu tenho cruzado o céu, amor, pra ver mais que outras coisas Eu acho que sei beber, eu acho que sei beber Eu não preciso desfaxar, desfaxar quando estamos demais Se nem na quarta dia voltar, me dar uma estrela Se nem na quarta dia voltar, me dar uma estrela Eu não preciso desfaxar, eu não vou impedir, siga as suas tremas Eu não vou impedir, desculpa o céu, amor, pra ver mais que outras coisas Eu não vou impedir, siga as suas tremas Eu não preciso desfaxar, eu não preciso desfaxar, eu não preciso desfaxar, eu não preciso desfaxar, amor, pra ver mais que outras coisas Eu não sei o que eu vou ficar